Olá, que bom que você está aqui. A partir de agora, eu vou mostrar para você como pode sua diabetes ser controlada através de sua alimentação. Eu sou Andréa Nunes, sou técnica de enfermagem e fundadora do blog Dieta na Diabetes. Há pelo menos dois anos, eu me dedico exclusivamente à educação na diabetes. Procuro informar o máximo de pessoas sobre assuntos relacionados à diabetes e também procuro passar uma informação de qualidade. Tenho pessoas na minha família, uma genética super forte de diabéticos na família. Depois que avaliei várias pessoas, eu pude constar que a diabetes tipo 2, ela está relacionada diretamente ao estilo de vida. Ao longo desse tempo, eu verifiquei que as pessoas não buscam informações e quando buscam, às vezes, não tem informação de qualidade. Descobri também que tudo que falavam sobre alimentação diabética, que é sem graça, sem sabor e sem qualidade, descobri que isso tudo não é verdade. Mas entenda, você não precisa abrir mão de comer bem porque tem diabetes. Eu posso te dizer, existe sim uma saída. Eu desenvolvi, com o auxílio de uma nutricionista, 530 receitas gostosas, com ingredientes fáceis de preparar, que vai te ajudar a controlar os seus níveis de açúcar no sangue. Sabe aqueles sintomas do diabetes no dia a dia que te atrapalha? Esqueça. Esqueça também as restrições de comer o que gosta. Você irá conhecer aqui uma saída para comer bem, com sabor e sem se preocupar. E o melhor, sem também descontrolar a sua diabetes. Chega de ter sua diabetes como uma montanha russa. Você irá ganhar mais segurança no que pode comer com essas informações. E agora? É a hora de mudar de vida. Chega! Chega de comer e ficar preocupado. Chega de ficar inseguro e até triste em ocasiões, por causa da sua alimentação. Se alimente com prazer e seja feliz. Você já fez de tudo para controlar a sua diabetes? Quer saber se esse produto é mesmo para você? Continue me assistindo e responda isso para você mesmo. Quer ter vitalidade sem restrições alimentares? Você tem dúvida do que pode ou não comer? Você acha que precisa abrir mão de comer comida gostosa por ter diabetes? Você não sabe onde começar? Perde tempo buscando diversas formas, chás e cápsulas? Você busca por um conteúdo que de fato te ajude a resolver o seu problema? Se você respondeu sim para qualquer pergunta dessa, então sim. Este produto é para você. As nossas 530 receitas não é um plano de dieta ou fórmula mágica. Elas foram criadas para você que quer levar uma vida cheia de saúde e vitalidade sem restrições alimentares. Lá, você vai aprender as receitas mais gostosas e saborosas para todas as refeições do dia. Em um material 100% digital, ilustrado, onde você pode acessar de qualquer lugar que esteja. Celular, computador, tablet e de qualquer dispositivo digital, sem precisar de internet. Até mesmo você pode imprimir se quiser. As receitas contêm fotos ilustrando e te proporcionando maior felicidade na hora do preparo. E não é só isso. Você receberá totalmente de graça esses bônus. Bônus 1. Guia de alimentação para diabéticos. Nesse bônus, você vai encontrar a facilidade e praticidade de saber os alimentos que você pode consumir. E aqueles alimentos que deve evitar, vai te proporcionar uma refeição com mais tranquilidade. Se trata de uma lista vasta, cheio de tipos de alimentos que pode ou não comer. No bônus 2, o livro digital com chá e suco, que vai controlar o açúcar do seu sangue com explicações da ação deles no organismo. No bônus 3, é o guia de dieta fora de casa, de extrema utilidade. Esse guia, ele te ensina a como se alimentar em restaurantes, fazendo você ficar atento ao guardado. Orientando como você priorizar alimentos que vai te ajudar a ser mais saudável. Então, nada de deixar de sair com os amigos. Guia de como você ir ao supermercado, ainda no bônus 3. Com essa dica, você será mais assertiva e vai economizar na hora de fazer as suas compras de supermercado. Sem auto-se sabotar. Acredite! No bônus 4, a gente traz para você um infográfico dos benefícios e sobre a importância do sono e da ingestão de água para a vida do diabético. Quando dormimos bem, nós controlamos mais nossos níveis de ansiedade. Logo, junto a uma alimentação saudável, o resultado é bastante positivo e fará a diferença. No bônus 5, nós trazemos para você um manual de viagens para o diabético. Preparamos esse livro digital para você ter em mãos todas as informações das leis nacionais e internacionais dos aeroportos e um super vídeo-aula, te ensinando como preparar a sua bagagem de mão. E no bônus 6, psicologia e coaching. Nós reunimos nesse livro digital estratégias e dicas de psicólogos para reduzir a ansiedade. Contém tarefas de coaching, treinamento pessoal, para encarar melhor a doença e manter-se firme no tratamento. E calma aí, que ainda te darei um bônus extra. Um material em PDF, que é uma ficha de monitoramento diário para o seu acompanhamento glicêmico. Você vai imprimir essa ficha e vai anotar os seus resultados diariamente. Isso é bem importante na caminhada de conhecimento de suas glicemias. Assim, quando for ao médico, ele terá como reformular a sua medicação baseado em seus resultados. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Você já imaginou que isso pode te trazer uma economia em seus insumos e medicamentos? Nós temos uma facilidade incrível do pagamento ser num boleto, cartão de crédito, com pagamento dividido. E te garanto que todos os seus dados estarão 100% seguros. E lembre que adquirindo hoje o produto, será seu para sempre. Agora, se você não se importa com o controle da sua diabetes, nem a sua alimentação e nem a sua saúde, este produto não é para você. Mas, se você quer ter o controle da sua diabetes e viver por muitos e muitos anos, se sentir melhor com o seu corpo e mente, que tal dar esse passo? Clique no botão abaixo para comprar agora. Tchau, tchau e te espero do outro lado. Fui! Fui!